Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Topside Pornstar Nas duas últimas sexta-feiras eu ensinei a ler Topside Pornstar E true spin a ler Topside Pornstar E cara, o nosso público aqui é muito mais iniciante A maioria das pessoas que me pedem as manobras nas minhas redes sociais, no Instagram ou na fanpage do Facebook Me pede manobras mais simples e eu pensei, não posso esquecer de toda a galera Então eu vou estar dando algumas dicas para você começar a fazer o seu Topside Pornstar Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês de primeira, você que está iniciando nos Topside O Topside Pornstar é o mais fácil, por quê? Primeiro porque você pode sentar no teu pé Olha, sentei nesse pé de trás Ou seja, sentando no teu corpo, esse pé aqui dobra mais fácil Do que você ficar de pezão assim, olha como já é mais difícil dobrar Tem que manter um joelho longe do outro Ó, manter um joelho longe do outro Então, como o Topside Pornstar Você consegue fazer ele bem abaixado, porque dá para você sentar nos pés O joelho dobra mais, porque ó, de pé Ó, é que eu já dobrei o joelho Mas de pé você viu como que é? Agora, olha um pouco mais abaixado Ó, dobra mais fácil Você dobra o joelho Então, vamos pensar na postura Não é nem pirulito E também não precisa ser tipo assim Sentado no caixote, tá ligado? É esse meio termo, olha Ó E aí, uma dica importante Importantíssima para você começar a encaixar E entender essa posição nova O seu cérebro se acostumar É que no Topside Pornstar Você tem que apoiar nos dois pés Não é tipo assim Tem o pé de lado, apoia mais nesse E esse aqui, deixa Deus dará Não Apoia os dois Sente esse pé de torque aqui, ó Sente o pé de torque Sente os dois Entendeu? Então você entendeu A postura E entender o que tem que apoiar nos dois pés E aí, o que você tem que fazer? Começar a encaixar Começar a encaixar Parado Ó Encaixei parado Faça isso repetitivamente Várias vezes Na hora que você encaixar Umas três vezes Assim, ó Um Dois Três Já dá pra começar A deslizar A arriscar Deslizar E aí Que vem uma outra dica importantíssima Importantíssima Você vai começar a tentar Deslizar ele Você Joga um pouco O giro Não é pra mandar Assim nem Nem de assim E nem muito pra frente, ó Um pouco O giro Eu jogo A lombar Ou O glúteo aqui Sei lá Um pouquinho O bumbum Olha Um pouquinho Até sair de fake Entendeu o porquê De jogar isso? Então Você entendeu A postura Você Entendeu Que apoia nos dois pés E você entendeu Que quando você for devagar Pra deslizar o topside Pornstar Gira Um pouquinho A cintura Aqui é a região da lombar O bumbum Eu sempre falo errado isso E E aí Você vai ter que praticar Várias vezes Vem deslizar um pouquinho E aí Você fala Cara Tô pronto Tô pronto pra vir E tentar O meu topside Pornstar E uma dica Que eu tenho pra dar pra vocês Como eu faço O topside Pornstar Não sei se vocês perceberam Que esse é meu switch O meu topside É com o pé esquerdo Mas por que Que eu mando Atualmente Melhor De pé direito Porque o meu Backside unit É assim Vocês viram Por que Que eu faço Com o pé direito Por causa Do meu Backside unit Então se você sabe Backside unit Você pode fazer isso Você pula Em vez de pensar Com o pé No peito do pé Você pensa Com o pé da frente No calcanhar Você faz Bem fácil Então Depois de todas Essas dicas Vou dar Um topside Pornstar Topside Pornstar E é isso Eu espero Eu espero que vocês Estejam gostando Desses vídeos Da mesma forma Com que eu gosto De fazer pra vocês Gostou Curta Compartilha Pros amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura O quarto Rolê Por Barcelona O quarto vídeo Do Rolê Por Barcelona Até lá Do Rolê Do Rolê Do Rolê